O senhor falava aqui agora no final, Maringá quer ser a cidade que cuida da saúde, né? Vamos prevenir, não cuidar de gente doente, né? E trazendo para a cidade mais de 50 médios. Pois é, nós passamos um momento em que todos os investimentos estavam focados principalmente na urgência da emergência por conta da pandemia e as consequências da pandemia. Isso foi até a determinação do Ministério da Saúde e não tinha outro caminho. Mas hoje estamos num momento em que nós precisamos recuperar os investimentos na promoção, na prevenção da saúde, que ocorre principalmente na saúde básica, no postinho de saúde, né? Nas nossas unidades de saúde. Para que as pessoas, tendo essa saúde promovida, a gente previna as doenças. Hoje, realmente, o SUS no Brasil, de um modo geral, ele trata a doença, né? A Secretaria de Doença. Não, nós queremos de saúde mesmo. A doença pode ser uma consequência e aí sim você vai tratar, mas a prioridade tem que ser a promoção. Esses médicos vão para todas as unidades de saúde. Chegaremos a dois médicos novos, porque já tínhamos médicos nas unidades. Serão mais dois médicos novos, né? Já contratamos também enfermeiros, demais profissionais. E dessa forma, intensificar esse trabalho na base, oferecendo saúde para a população. Certo. E falando de novidade, nós estamos aqui num postinho que acabou de ser inaugurado também, né? É, esse posto é sempre bom voltar aqui para que a população possa verificar a qualidade de uma obra pública que é para serviço de saúde. Nós estamos reformando no processo de reformar outras unidades e vamos entregar uma nesse mesmo modelo lá no Jardim, no Conjunto Paulino. A gente está com uns 80, 85% da unidade pronta. E tem muitas outras coisas boas acontecendo na área da saúde. Somos a cidade que mais investe por habitante em saúde do Paraná e isso mostra que estamos no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto